Bem-vindo à informação, boa noite. Preocupação de quem tem a missão de transporte de mercadorias pelo país e a limitação imposta pela dificuldade em conseguir o resultado do teste rápido de Covid-19. O que dizem as pessoas que sofrem com a situação em função do que tem sido a resposta das autoridades. O país registou de domingo até a última quinta-feira um total de 124 novos casos positivos da Covid-19. O mercado, Instituto Nacional de Estatística, diz que a inflação em junho esteve abaixo da taxa registada no mês de maio. Preços estiveram mais altos em quatro províncias do país nos ramos da alimentação e bebidas. No caso da perseguição aos missionários na Igreja Universal do Reino de Deus, liderança da instituição apela ao contraditório nas reportagens que têm sido exibidas sobre o assunto. Em Moçambique, o presidente Filipe Neussi anunciou que todas as escolas do país vão permanecer fechadas enquanto não houver condições de higiene para prevenir a Covid-19, quando a previsão de reabertura estava para o dia 27 de julho, na Itália. Um estudo publicado pelos Institutos Superior de Saúde e Nacional de Estatística mostrou que o coronavírus foi a causa direta da morte de 89% das mais de 35 mil vítimas mortais registadas no país. Espanha já tem campeão. Real Madrid conquistou o 34º título confirmado depois da vitória de 2 a 1 sobre o Vila Real. Está disponível a atualidade também no Facebook e na página Unitel. O desenvolvimento é já a seguir. Bem-vindo. Começamos com a preocupação de quem tem a missão de transporte de mercadorias pelo país e as limitações impostas pela dificuldade em conseguir o resultado do teste rápido da Covid-19. O que dizem as pessoas que sofrem com a situação é em função do que tem sido a resposta das autoridades. Acompanhe. E termina aqui a edição de sexta-feira do JR África. Obrigado pela companhia. Acompanhe agora a segunda parte da novela O Rico e Lázaro. Nós temos encontro marcado amanhã às 19h30. Sempre com mais informações de Angola, África e o Mundo. Não se esqueça dos PIDADs da Prevenção. Estamos juntos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.